O que é o Boiadeiro? O que é o Boiadeiro? O que é o Boiadeiro? Olha lá quem vem chegando, vem chegando é Boiadeiro O que é o Boiadeiro? O que é o Boiadeiro? O que é o Boiadeiro? Ele vem para trabalhar com Deus e Nosso Senhor Ele vem para trabalhar com Deus e Nosso Senhor Chico Lácio Corra Gira, Chico Benta Bras Cordeira Olha lá quem vem chegando, vem chegando é Boiadeiro Olha lá quem vem chegando, vem chegando é Boiadeiro Olha lá quem vem chegando, vem chegando é Boiadeiro Olha lá quem vem chegando é Boiadeiro Olha lá quem vem chegando é Boiadeiro